O que é o Diego? Ele dança, ele curte, ele canta Ele dança, ele curte, ele canta Pa, pa, he-de-he, he-de-he-habe-to-de-he-be-de-he-be-de-be Eu não vá, ma-ra-me-e-de-boog-ee-de-we-de-be Eu disse, he-de-he, ha-de-he-be-he-be-to-de-he-be Eu não vá, ma-ra-me-e-de-boog-ee-de-we-de-be É, arrebentaram! Como vocês estão aqui? Obrigada! Que delícia! Muito obrigada! Viu que maravilha? Aventou a Fátima! Muito bom, né gente? Bom demais!